Antes de iniciar esse vídeo, rapaziada, eu vou tá fazendo um sorteio dessa M4 aqui que eu acabei de pegar, ó, novo item, tá vendo? M4 Neonoya, beleza, rapaziada? Pra você participar é muito simples, é só você deixar o like e se inscrever no canal e ajudar no sonho do canal de NXSGO, que é bater 100 mil inscritos. Pra vocês não custa literalmente nada, mas pra mim é um grande sonho que vocês vão tá realizando, fechou, galera? Então se inscreve aí se possível, acompanha esse vídeo até o final, comentem o número de 1 a 200. Quando esse vídeo bater 200 likes, nós vamos pegar e fazer um sorteio pra vocês desse M4 aqui, fechou? Comenta algo sobre o vídeo, lembrando que você tem que assistir esse vídeo até o final, beleza, rapaziada? Pra tá ajudando o canal aí e vamos lá pra partida e vamos conversar lá. Hoje a gente vai jogar no Global também, né, que é outra pegada. Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E bom, rapaziada, hoje a gente vai jogar com uma Ezek, né, que eu criei no último vídeo, vocês curtiram bastante, que é a DNX Burst, né, rapaziada? Olha só essa CFG, o modo de jogo, abaixou até o volume aqui, mano. O volume tem que ser assim, ó. Olha o FPS, rapaziada. Pra começar... Quantos FPS dele tá rodando? Olha quantos FPS. 400 FPS, mano, tá batendo no global. Essa partida aqui vocês têm que assistir até o final, mano. Se vocês não assistirem até o final, não vai ter partida no global, não, mano. Tamo aí, ó. Global Elite. Última partida do CS. Vou jogar sério aqui, vou dar a vida, né, mano. Vamos lá, mano. Deixa eu pegar uma cabecinha aqui. Nada. Dá uma clear e meio aqui. Esquina. Boa. Tô olhando pra lá. Tá. Acho que vai ser A, hein. Tem que ver. Botão gay. Tem forest. Dois forest. Dois forest, um L. Ai, Bruno. Valeu. Caverna. Bandeu meio baixo. Tem rato, eu acho. Esquina. Palácio, tô olhando. Ah, tá bom. Ah, acabou a bala. Mentira. 74, meio bom, não é? Ah, não. Cota, cara. Ah, não. Não, velho. 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 Tá na onda Tá na onda. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tá na onda. Ah não! Oh louco! Caralho! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! We're getting hit! Ah não! Como é que vai? Ah não! Ah não! Ah não! Top aqui, de novo esse punha, maldito Meio dominado, véi Tem aqui no B, tá? Cuidado aí Tá gelo Segura Fica a verma Opa, PTP Ele é bom, hein? Ah, sim, vai Tetris Um B é minha aqui Vai, vai Peguei ele E outra E outra Mais um, mais um peda Oh, a round pistol foi bom aqui, véi Será que é a K bonita, mano? A gente vai por último e faz... Let's go, let's go Cp Terrorists win Calma, calma 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 Que porra é essa? Vamos aqui, vai chegar a cover Tá caverna? Não sei Agora, emprestem atenção na maior cagada que já foi feita no jogo Tá palácio, mano Pode dar palácio, mano Pode dar palácio, mano Pode dar palácio, cara Tô olhando palácio Tá guardando esse cara Palácio, palácio Mentira Mentira Esse cara é simplesmente o deus do CS Não dá Como os senhores mesmo viu, o jogo ficou muito apertado 14 e 14, então eu decidi jogar muito, mas muito sério mesmo E resultou nesse grande... Pega essa AWP aqui É foda, mano A caverna pegaram a arma Calma Vamos jogar pro B, velho Vamos jogar pro B Smoke a jungle aí, mano Passou dois B, mano Passou dois B, mano Cuidado, tem dois armados, hein Passa, passa Pode ter palácio Passa Chegou pra palácio Pega essa palácio, velho E aí Nossa, que é isso? Pega de mim! Pega de mim! Ct, peguei Mais liga Boa, rapaziada! Nice! Pega de mim! Bite your tongue and don't say shit Make your actions hard to miss Be a legend, not a myth It's obnoxious That I'm conscious Rap...